O que é o One Play? 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 O que é o World's Game? Opa, opa. Suspense. Eu não gosto de falar nada. Troca o bicho, filho. Você vai ficar com medo. Vai, filho. Não, não. É que você vai montar com o Meme Shinkill, tá assim, aperta a planta de sereia. Agora joga esse jogo aqui que tem muitos anos que eu não jogo, é como eu falei, tava jogando de code, blá blá blá, você já viu no canal e já tem muitos lives aí, tá? É, agora eu vou fazer vídeo code, meu irmão. Vai sim, vai sim, você manda pra sair 13 vídeos, senhor. 13? Só 7 dias. É 7 dias, 1 pra cada dia. Começou já? É, eu também, só com 120 dias. O modo mais é ruim, velho. Por que você tá jogando aqui? Pra ganhar a caixa. Aí eu morri aí ó, morri aí ó, morri aí ó, morri aí ó. Galera, vocês deixam like esse porra desse vídeo! O que mais que eu acredito? Ops! Dá um tiro em mim aqui. Nossa, foi mal pro lugar errado. Dá um tiro em mim aqui, senhor. O que você tem que fazer? Ele vai ter que ir em mim aqui. Tem atitude. Tira lá em mim aqui. ... ... ... ... Vamos lá! Vamos lá! Daqui no canal aí, não é beleza, não é? Meu Deus! Por favor? Eu vi que isso era a vida Eu vou também Olha! Olha o que eu estou fazendo! Olha o que eu estou fazendo! Gente, eu morri agora! Eu também! É hora de cuidar das ruas! É hora de cuidar das ruas! Eu não sei da minha parte! O que é especial essa mulher aqui? Sim! Pode assim? Está vendo? Não! Ela é bem escura! É incomodável! Por algum tempo! Socorro! É hora de cuidar das ruas! 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 Ah, não! Eu já vou morrer! Eu já vou morrer! Eu já vou morrer! Eu já vou morrer! Tchau, tchau.